Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Nunca suada Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da trotion, copo do whisky na mão Me beijoso, passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta o caderninha, mas a doidinha tá afim Sou um gordinho, gostoso, gordinho, ela me leva pra casa Amanhã eu quero de novo, sou um gordinho, gostoso, gordinho, ela me leva pra casa Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai E pra cantar comigo, Márcio Márcio da banda Sacaragem Deixa comigo boca suada Sou um gordinho, gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da trotion, copo de whisky na mão Me beijoso, passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta a academia, mas a doidinha tá afim Sou um gordinho, gostoso, gordinho, gostoso, gostinho, gostoso, mãe Sou um gordinho, gostoso, gordinho, gostoso, gostinho, gostoso Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada adora Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privada, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada adora Valeu boca suada Valeu Marcio Marcio da banda Sacaragem, é um prazer nesse Boca suada Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais e quis do seu jeito Te amei, te mostrei, o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei, o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me vê a falta de você Saudades de você, saudades de você Sonhei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vê a falta de você Saudades de você, saudades de você Sonhei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais e quis do seu jeito Te amei, te mostrei, o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei, o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei me ver a falta de você, saudade de você, saudade de você Sonhei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei me ver a falta de você, saudade de você, saudade de você Sonhei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Nunca suada Ai, eu já não sei o que fazer, puro pé rapado pro salário atrasado Ah, não tenho mais pra mim correr, eu já fui despejado e o banco levei o meu carro Agora eu vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto, se ficar comigo é porque gosta do meu ráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Por o pé rapado, por salário atrasado Ah, não tenho mais pra nem correr Eu já tô despejado e o banco levei meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor, vou cobrir cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá O lepo, lepo Do meu rá, 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 rá O lepo, lepo O lepo, lepo O lepo, lepo, lepo Ela não anda, ela destila Quando chega na festa Arrasando a pista Ela tá dançando, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois do tempo bebe e fica piradinha Desce do salto a gatinha, pé da linha Ela tá doidona Ela tá doidona Ela tá doidona Ela tá doidona Fora da casinha Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasando a pista Ela tá dançando, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, bebe e fica piratinha, desce do salto, a gatinha é pé da linha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Eita cara de santa, essa tu irmã tem Pensa que engana, não engana ninguém Ela até que é bonitinha, mas é muito rodada Mas pra pegar eu quero não pra ser minha namorada Eita cara de santa, essa tu irmã tem Pensa que engana, não engana ninguém Ela até que é bonitinha, mas é muito rodada Mas pra pegar eu quero não pra ser minha namorada Tá rolando um comentário no Facebook, no Instagram Que até o Bodegaiato já pegou a tua irmã Tá rolando um comentário no Facebook, no Instagram Que até o Bodegaiato Já pegou a tua irmã A Maria não, a Maria não Que até o Bodegaiato já pegou a tua irmã A Maria não, a Maria não Que até o Bodegaiato já pegou a tua irmã Eita cara de santa, essa tu irmã tem Pensa que engana, não engana ninguém Ela até que é bonitinha, mas é muito rodada Mas pra pegar eu quero não pra ser minha namorada Eita cara de santa, essa tu irmã tem Pensa que engana, não engana ninguém Ela até que é bonitinha, mas é muito rodada Mas pra pegar eu quero não pra ser minha namorada Tá rolando um comentário no Facebook, no Instagram Que até o Bodegaiato já pegou a tua irmã Tá rolando um comentário no Facebook, no Instagram Que até o Bodegaiato Já pegou a tua irmã A Maria não, a Maria não Que até o Bodegaiato já pegou a tua irmã A Maria não, a Maria não Que até o Bodegaiato já pegou a tua irmã A gata indo do, eu empina de mim A gata indo do, eu empina de mim Me empina, me empina, me empina, me empina Me empina, me empina, me empina, me empina Eu não vou dar sua a andar vivo Estudo massa grava a sua, gravando tudo à vida Sucesso volume 2 Relaxa, o som já tá tocando E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá ligado Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá tocando E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá ligado Homens e mulheres já tão tudo se pegando A gata endoidou, deu empinadinha, a gata endoidou, deu empinadinha, me empina em mim Empina, me empina, me empina em mim, me empina em mim Agora eu endoidei, também vou fazer com ela, agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela Vacila, se jogue! O Cachuadada Relaxa, o som já tá tocando, e quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá ligado, homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá tocando, e quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá ligado, homens e mulheres já tão tudo se pegando A gata endoidou, deu empinadinha, minha gata endoidou, deu empinadinha, me empina em mim Empina, empina, empina em mim, empina em mim, empina em mim Agora eu ainda dei, também vou fazer com ela Agora eu ainda dei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha! Estudo Massa Gravações, gravando tudo ao vivo Alô mulherado, pegadora, chegou Sou o rei da malada, só quer te dar amor Só tenho cara de bobo, de santo, não tenho nada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Alô mulherado, pegadora, chegou Sou o rei da malada, só quer te dar amor Só tenho cara de bobo, de santo, não tenho nada Comigo é assim, vai! Se você tá de depressa e sentindo uma amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá de depressa e sentindo uma amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, 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 na lapada, lapada, lapada Comigo é assim, na lapada, 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 lapada Comigo é assim, na lapada, 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 tomem, bora! Bucassuada Alô mulherado, pegadona chegou, sou o rei da balada, só quero te dar amor Só tenho um cara de bobo, de santo, não tenho nada, comigo é assim, lapada-lapada-lapada Alô mulherado, pegadona, chegou, sou o rei da balada, só quero te dar amor Só tenho um cara de bobo, de santo, não tenho nada, comigo é assim, lapada-lapada-lapada-lapada Se você tá de depressa e se tem numa amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Se você tá feliz, é preciso ir numa amada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada 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 Comigo é assim, l eating mal, in Полa Olhem Estudo massa, gravações, avigo,화� Não sou de ficar mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar do que eu sinto, e saber estou arrependido Não falei no seu ouvido, as frases de amor que não falei Do nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, que essa beira necessita Ter de volta o seu calor Sua boca é minha, na mina minha Que que as duas tô fazendo tão sozinha Sua boca é minha, na mina minha Que que as duas tô fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Boca suada Não sou de ficar mais uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar do que eu sinto, e saber estou arrependido Não falei no seu ouvido, as frases de amor que não falei Do nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, que essa beira necessita Ter de volta o seu calor Sua boca é minha, na mina minha Que que as duas tô fazendo tão sozinha Sua boca é minha, na mina minha Que que as duas tô fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Me falou, foi bom demais Inesquecível e especial Ligue nem me atende mais Chame só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, alô não vai doer não Alô, alô, desço ao coração Nunca se ladra Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Ligue nem me atende mais Chame só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, alô não vai doer não Alô, alô, diz no meu coração Vai, vai, vai corrindo atrás Eu já estou em outra Vai correndo atrás Nunca diga dessa água, nunca beberei E tanto leva não, eu já me toquei Eu te valorizava, todo dia, toda hora Mas você me desprezou e agora caiu fora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já estou em outra, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já estou em outra, vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vem atrás de mim Nunca se guardava Nunca diga dessa água, nunca beberei E tanto leva não, eu já me toquei Eu te valorizava, todo dia, toda hora Mas você me desprezou e agora caiu fora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já estou em outra, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já estou em outra, vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou e agora vem atrás de mim Vou deixar você voar Vai ter as suas atas pra longe de mim Não é só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, eu te quero sim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas e dá pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi onde viu só chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão E quando eu der razão não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Sei que não te mereço Vou te esperar, passo o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que não te mereço Eu vou deixar você voar Bater nas suas atas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, eu te quero sim Eu vou deixar você voar Bater nas suas atas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, eu te quero sim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas e dá pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi onde viu só chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Me conta a minha razão não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Sei que não te mereço Vou te esperar, passo o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que não te mereço Eu vou deixar você voar Bater nas suas atas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, eu te quero sim Eu vou deixar você voar Bater nas suas atas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Descubri que tenho outro amor, todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo, revelando fingimento Você não testa, agora eu já saquei porque eu não largo o celular O medo que ele possa é te ligar, não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração, eu já subi a sua armação A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marim, queria uns dois se fosse ninguém A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marim, queria uns dois se fosse ninguém Descubri que tenho outro amor, todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo, revelando fingimento Você não testa, agora eu já saquei porque eu não largo o celular O medo que ele possa é te ligar, não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração, eu já subi a sua armação A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marim, queria uns dois se fosse ninguém A casa caiu, a festa acabou, pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu marim, queria uns dois se fosse ninguém Música Música Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Estou falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver O amor sempre venci Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Estou falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Quem ama não mente Pelo nosso amor Vamos se apaixonar Olha dentro dos meus olhos Olha dentro dos meus olhos E me inventa uma mentira só pra me agradar Fala que eu já estou bonito E ainda é pessimista quando vai se deitar Disse quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser Que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor O amor da sua vida era eu Não é na verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mentes pra mim És o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim És o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Olha dentro dos meus olhos E me inventam as mentiras só pra me agradar Fala que é justo bonito E ainda percebi quando vai se deitar Disse quando acordo todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não é na verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mentes pra mim És o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim És o que eu gosto Quando mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim 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 Mentes pra mim